E o Grêmio, hein? Tá chegando! Dos pés do estreante César Sampaio, saem as poucas jogadas de perigo do Corinthians no primeiro tempo. Depois do rebote de Dida, Luiz Mário chuta e Fabinho tira a bola com as mãos. O árbitro dá pênalti e expulsa o jogador. Luiz Mário cobra, Grêmio 1 a 0. A comemoração dura pouco. David cruza e Gavião tira a bola com o ombro. Léo Feldman erra e marca a pênalti a favor do Corinthians. Luiz Mário cobra e empata 1 a 1. O movimento meu foi de ombro. Acho que não foi. Mas fazer o quê? Eu tinha que fazer, senão estava 1 a 0 para eles. Enquanto o Tite orienta o time, Vanderlei toma água. Parecia prever que o clima iria esquentar. Primeiro, Léo Feldman expulsa o médico do Corinthians. E logo em seguida, expulsa Vanderlei Luxemburgo. Aposenta! Acabou seu tempo, Léo! Da cabine, por rádio, Vanderlei orienta o preparador físico que comanda o time no gramado. De camarote, Vanderlei vê um golaço do Grêmio. De voleio, Cláudio faz 2 a 1. Não faltou aplicação e sim organização, né? E também com um homem a menos contra uma equipe que taticamente está muito bem. Fica difícil. Devei um golaço do Grêmio. Devei um golaço do Grêmio. Devei um golaço do Grêmio. Devei um golaço do Grêmio.